Saudações entomológicas, meu nome é Sherry Bezerra, sou biólogo e entomologista e hoje nós vamos falar sobre um inseto popularmente conhecido como barbeiro. Deixa eu adivinhar, você acabou de ser picada por um inseto e você acredita que esse inseto que te picou é um barbeiro, mas você não tem certeza. Então você começou a procurar na internet, em tutoriais no YouTube, sobre formas de identificar e de confirmar se esse inseto que te picou é realmente um barbeiro. Não precisa procurar mais. Eu vou trazer para você aqui três simples passos que vão durar menos de um minuto e com esses passos você vai ser capaz de identificar e de confirmar se esse inseto que te picou é realmente um barbeiro. Vamos lá? Passo número um. Com o inseto em um contêiner pequeno e transparente, mais ou menos como esse aqui, pode ser de plástico ou de vidro, você vai observar o aparelho bucal do inseto. Quando eu falo sobre o aparelho bucal dos insetos, eu estou me referindo a essa região da boca, a região que o inseto utiliza para se alimentar. Existem vários tipos de aparelho bucal entre os insetos e eles estão adaptados aos mais diversos tipos de alimento. Vamos pensar numa folha, por exemplo. Para conseguir ingerir essa folha, o inseto vai precisar antitriturá-la ou mastigá-la para que aqueles tecidos sejam quebrados e assim o inseto consiga deglutir aquele alimento. Agora vamos pensar num outro tipo de alimento. Por exemplo, o alimento que é mais fluido, líquido, e se encontra dentro de vasos. Sejam esses vasos no interior de plantas ou de animais. Quando o aparelho bucal dos insetos é capaz de triturar, de fisicamente quebrar o alimento, nós dizemos que esse aparelho bucal é do tipo mastigador, assim como acontece nas lagartas e em muitos besouros, por exemplo. Para acessar o fluido no interior desses vasos, ter um aparelho bucal do tipo mastigador, assim como as lagartas, não vai ter muita serventia. Os insetos vão precisar de um aparelho bucal mais específico, mais especializado. E um grupo ou alguns grupos de insetos foram capazes de desenvolver esse aparelho bucal, que é conhecido como picador sugador. Esse aparelho bucal evoluiu a partir de uma série de adaptações, as quais eu não vou entrar em detalhes aqui, porque deixaria o vídeo um pouco mais complicado. E o meu objetivo aqui é simplificar para que o maior número de pessoas, inclusive aqueles que não são especialistas em entomologia ou mesmo biólogos, consigam compreender. Então, esse aparelho bucal do tipo picador sugador, ele está presente na maioria dos insetos que se alimentam de fluidos que se encontram no interior de vasos, sejam esses vasos de plantas ou de animais. Esse aparelho, basicamente, ele é constituído de um canudo. Então, imagine, é como se o inseto tivesse um canudo como parte do seu aparelho bucal, e esse canudo pode ser inserido no tecido do animal ou da planta, e dentro desse canudo existe uma série de filamentos que vão romper o tecido foliar, ou o tecido animal, e chegar até os vasos desse animal ou dessa planta. A partir do momento que esses filamentos atingem esses vasos, sejam vasos de planta ou de animal, aí é só festa para o inseto, né? Porque ele vai começar a sugar e vai, literalmente, encher a sua barriga. O tipo de aparelho bucal picador sugador é muito comum em três tipos de percevejos, sendo o primeiro deles o tipo fitófago ou herbívoro. São, basicamente, aqueles percevejos que se alimentam de seiva de plantas e não atacam humanos, não atacam outros animais. São percevejos totalmente vegetarianos. O segundo percevejo é aquele do tipo predador. São insetos que são benéficos a nós, humanos, porque eles se alimentam de pragas, agrícolas, daquela lagarta que está no seu jardim ou no seu quintal. Na maioria das vezes, eles não causam nenhum problema. Muito pelo contrário, eles trazem benefícios a nós, humanos. O terceiro percevejo é aquele do tipo hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue. E nesse grupo estão todos os barbeiros. É importante que nós estamos cientes da existência desses três grupos de percevejos, porque é muito comum que as pessoas confundam predadores e fitófagos com os hematófagos, ou seja, barbeiros. Eu recebo quase toda semana vídeos e fotos de colegas, amigas, familiares, enfim, preocupados, porque eles encontraram o percevejo na casa deles, ou até foram picados com o percevejo, e eles acreditam que é um barbeiro, mas eles não têm certeza. E se você conhecer a ecologia e a morfologia desses insetos, você vai mais facilmente poder identificar e confirmar se esse inseto que realmente você encontrou na sua casa é um barbeiro ou não. Então vamos lá, chega de delongas e vamos ao passo número um para você conseguir identificar se o inseto que você observou na sua casa é um barbeiro ou não. Bom, se o inseto estiver morto já, você pode segurar o inseto com a mão diretamente, mas se o inseto ainda estiver vivo, com todo o cuidado você vai lá e coleta ele, de preferência com um contêiner assim, transparente, de plástico ou de vidro, para que você possa observar o aparelho bucal do inseto. Como eu falei, o aparelho bucal dos percevejos é do tipo picador-surgador, então ele tem esse formato de canudinho. Geralmente o canudinho vai estar voltado para trás, então vai ser muito mais fácil de você identificar o aparelho bucal se você tiver um inseto na lateral ou se você observar ele por baixo, ou seja, na parte ventral do inseto. É muito fácil de identificar esse tipo de aparelho bucal. É o mesmo tipo de aparelho bucal, o mesmo canudinho que as marias fedidas têm, porque as marias fedidas também são percevejos. Então você vai procurar esse aparelho bucal. É a primeira coisa que você vai fazer é o passo número 1. Se tiver esse tipo de aparelho bucal, você passa para o passo número 2, que eu vou explicar já já. Se ele não tiver esse tipo de aparelho bucal, por exemplo, se ele tiver mandíbulas ou um aparelho bucal mastigador, daí você já descarta na hora, nem nem nem. Não é para cerveja, muito menos um barbeiro. Então pode ficar tranquilo. Mas se ele tiver o canudinho, passa ao passo número 2. Passo número 2. Você vai virar o seu inseto de barriga para cima e vai procurar por duas características desse percevejo. Sendo a primeira delas, a inserção do primeiro par de pernas do inseto. Você vai procurar com o inseto virado de barriga para cima onde o primeiro par de pernas está inserido no corpo do inseto. O primeiro par de pernas é aquele que encontra-se mais próximo à cabeça. Então, encontra a cabeça do inseto e logo depois procure aquele primeiro par de pernas. Encontrou? Depois de encontrar esse primeiro par de pernas, você vai observar a segunda característica a qual eu me referi. O comprimento do aparelho bucal, ou seja, o comprimento do canudinho do inseto. Encontrou o canudinho, observou o comprimento dele? Agora me diga, esse canudinho, ele ultrapassa o primeiro par de pernas ou ele é mais curto ou até o primeiro par de pernas? Se ele ultrapassar o primeiro par de pernas, fique tranquilo porque esse inseto não tem como ser um barbeiro porque, na verdade, ele é um inseto fitófago. Ele se alimenta de seio de plantas, ou seja, é vegetariano e não vai te trazer nenhum problema. Agora, se o aparelho bucal é mais curto ou ele se estende no máximo até o primeiro par de pernas, existe sim a chance desse inseto ser um barbeiro e você precisa ir até o passo número 3 para poder realmente ter certeza se é um barbeiro ou não. Passo número 3. Se você chegou até aqui, é porque você já observou que o seu inseto possui o aparelho bucal do tipo picador, sugador, ou seja, possui um canudinho que vai ajudar na alimentação e você também observou que esse canudinho se estende além da inserção do primeiro par de pernas do percevejo. O que você precisa observar agora é a curvatura desse canudinho. O canudinho do inseto que você pegou, ele é curvado, como se fosse um arco ou ele é, na verdade, retilíneo, como se fosse um daqueles palitinhos de churrasco. Isso faz muita diferença e vai permitir você fazer a identificação final. Se o seu percevejo possui o aparelho bucal, o canudinho do tipo curvado, na verdade, ele é um predador. Não precisa se preocupar com ele, não trata-se de barbeira. Trata-se de um percevejo predador que vai ajudar a controlar as pragas aí no seu jardim, na sua árvore ou na sua lavoura, se você estiver na área rural. Mas se o seu inseto possui o canudinho retilíneo, como se fosse um palito, esse sim você precisa se preocupar porque trata-se de um barbeiro. É um inseto hematófago, é um barbeiro e pode sim transmitir o agente etiológico da doença de chagas, o Triponosoma cruising. Eu sei que a princípio esses três passos podem parecer complicados, mas na verdade eles são bem simples e você pode executá-los em menos de um minuto. E o melhor, sem necessidade alguma de microscópio, estereoscópio, se você tiver até uma lupa daquelas de bolsa, ajuda, mas não é realmente necessário porque geralmente esses insetos são grandes e você consegue identificar o canudinho deles do aparelho bucal muito bem só a olho nu. Mas se além de identificar se o inseto que você coletou é um barbeiro ou não e você quiser saber qual é o gênero, se é um rhodinus, se é triatoma, se é panstrógilos, ou além disso, se você ainda quiser ir ao nível de espécie, você pode fazer isso com a ajuda de um aplicativo. Está disponível aí para usuários de Android e um aplicativo desenvolvido pela Fiocruz. Com esse aplicativo você pode sim chegar com certeza ao nível de gênero e talvez até ao nível de espécie. O nome desse aplicativo é Triatoki e eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa baixá-lo se você tiver interesse de fazer essa identificação. É um aplicativo bastante útil e que vai te ajudar a identificar que tipo de percevejo, que tipo de barbeiro você coletou. Mas se você coletou o inseto, seguiu os três passos que eu descrevi aqui ou até mesmo seguiu os passos do aplicativo da Fiocruz, do Triatoki e mesmo assim não conseguiu identificar se o inseto que você coletou é um barbeiro ou não, então entre em contato com a vigilância epidemiológica do seu município e comunique a eles que você encontrou esse inseto e gostaria que eles verificassem e confirmassem se é um barbeiro. Se você também foi picado por algum inseto que você acha que é um barbeiro, você deveria também comunicar a vigilância epidemiológica para que eles possam confirmar e tomar as atitudes necessárias. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, compartilhe, comenta aqui embaixo, dá sugestões para mim de mais vídeos e não se esquece de se inscrever. Eu estou de olho em você, hein? Não se esquece de se inscrever. Muita gente que vem aqui, assiste os meus vídeos, mas não se inscreve. Então, se inscreve no meu canal, é uma forma que você tem de ajudar e de me estimular a fazer mais vídeos para que as pessoas tenham mais acesso à informação etomológica de qualidade. Então, muito obrigado. Até a semana que vem.